Chegou a nossa vez Há muito o que fazer A escolha está em nossas mãos De firmes prosseguir Nosso dever cumprir Com mente, força e coração Em Cristo vamos confiar Em seu exército marchar A grande obra está acontecendo E o estandarte vamos erguer Não há distância que nos impeça De encher a terra com seu poder Vamos avante Avante Vamos avante Se o céu escurecer E não der pra enxergar A meta é não desanimar Nós vamos descobrir Que Ele está aqui Pra nos abençoar A grande obra está acontecendo E o estandarte vamos erguer Não há distância que nos impeça De encher a terra com seu poder Vamos avante Vamos avante Vamos avante Vamos avante Vem junto fazer parte Vamos nos levantar Somos guerreiros Somos guerreiros a lutar A grande obra está acontecendo E o estandarte E o estandarte vamos erguer E o estandarte vamos erguer Vamos avante Vamos avante Vamos avante Vamos avante Vamos avante Amém. Amém.